Em direto para o Diário de Santo Tirso, estamos com a Ana Mesquita. Teve aqui uma reunião então com a Administração do Hospital Médio Ave. Qual é o balanço que faz desta reunião? O PCP pediu esta reunião para ter o conhecimento de uma série de processos que estão em curso, relativamente aqui ao centro hospitalar, quer nomeadamente em relação ao processo das obras, quer em relação àquilo que é o ponto de situação dos trabalhadores e também naturalmente aquilo que é a recuperação dos atos médicos na sequência da Covid-19. Portanto, nós fizemos este pedido de reunião para obter essas informações. Em relação aos trabalhadores, preocupa-nos muito o fim dos chamados contratos Covid-19 da saúde, que têm, portanto, um prazo a terminar e nós sabemos que os trabalhadores já começaram a receber cartas no sentido de não haver essa renovação, porque não é possível, e viemos precisamente também questionar o que é que lhes iria suceder. Foi-nos informado que o esforço da Administração neste momento é no sentido de garantir que haja uma contratação por termo incerto destes mesmos trabalhadores e que, para além disso, naturalmente, há outras necessidades já sinalizadas ao Governo, como contratação para o quadro, portanto, sem termo, nomeadamente de enfermeiros e de auxiliares e de que há ainda várias carências. E, portanto, esta é uma situação que nós questionaremos também ao Governo, exatamente como é que vai ser resolvida esta carência de trabalhadores das várias profissões da saúde, porque, evidentemente, são fundamentais para dar aqui uma melhor resposta aos utentes desta região. Em relação às obras, daquilo que nos foi possível perceber, houve aquele procedimento que foi aberto e que ficou vago em dezembro, portanto, não teve candidatos que pudessem preencher a possibilidade de se fazer as obras previstas. Entretanto, a Administração aumentou o valor lançado a concurso e o concurso terminou agora muito recentemente e, portanto, ainda não há a informação sólida do que é que vai acontecer, mas daquilo que tivemos informação, a perspetiva é que, efetivamente, o procedimento possa avançar e, se tudo correr bem, vamos a ver, mas isto não é ainda definitivo, não é? Se as obras conseguem ainda arrancar este ano, nós gostaríamos que assim fosse, porque, de facto, é preciso aqui haver uma requalificação, dá muito tempo que se coloca em relação a essa situação. Depois, aquilo que também nos preocupa muito é, com a Covid-19, naturalmente houve uma série de atos médicos que não puderam ser realizados, por virtude das contingências no funcionamento hospitalar e aquilo que nos foi dado a entender era que, nas várias especialidades que já estavam a ser recuperadas as listas de espera para os valores dentro dos tempos máximos permitidos e que mantém-se apenas ainda uma situação por resolver ao nível da cirurgia de ortopedia, que é onde está a situação ainda mais complicada. E agora, com o próprio retomar dos centros de saúde, com as novas sinalizações, naturalmente há mais gente a engrossar as listas de espera. E, portanto, o que consideramos é que tem de haver aqui uma resposta que valorize o Serviço Nacional de Saúde, que permita que a resposta aos utentes, quer de Santo Tirso, quer de Famalicão, seja a melhor possível. E, portanto, tudo faremos e o PCP fará esse questionamento para garantir que existem efetivamente essas condições para que os utentes da região tenham a resposta que merecem, com toda a qualidade, uma vez que o empenho dos profissionais não tem faltado e, portanto, consideramos que todo o esforço tem de ser feito para que as condições materiais possam melhorar para essa resposta ser ainda de maior qualidade. O PCP já tem feito várias ações aqui à porta do hospital, a nível de uma luta para melhorar as condições deste hospital especificamente. É uma luta que vão continuar a travar até que este hospital funcione a 100% para os utentes de Tirso? Nós estamos sempre na luta, aliás, estivemos neste processo quando houve esta questão do acesso das saídas e das entradas aqui a este circuito, sempre colocámos esta questão como era prioritária e foi resolvida, felizmente, mas naturalmente, enquanto não houver aqui um aproveitamento maior que possibilite todas as condições de conforto em termos de serviço público, nós não desistiremos. É uma luta que dá muito tempo que continuaremos a travar, com certeza, ao lado e em benefício da população tircense. João Ferreira, candidato à Assembleia Municipal, a questão que lhe coloco aqui tem a ver com em 2015 tentaram privatizar este hospital, na altura isso não foi antes, passaram-se estes anos todos e o hospital continua igual. Acha que, na sua opinião, teria sido melhor essa privatização? Não, claro que não. Nós, desde a primeira linha, estivemos contra a privatização do hospital, aliás, nós acreditamos no serviço público de saúde e não é verdade que as coisas sejam na mesma, houve algumas melhorias, houve alguma evolução significativa na realização de obras, designadamente na saída agora do hospital, que permite uma melhor circulação aqui dentro, existe uma melhoria evidente também relativamente às condições dos profissionais de saúde, melhoria essa que é insuficiente e que precisa de ser reforçada. Aquilo que nós vimos aqui nesta audição com o Conselho de Administração foi que existe uma carência de recursos humanos, uma carência material ainda, que vem de sucessivos governos de falta de financiamento no Serviço Nacional de Saúde, que era do PSD, do CDS e também do PS, e precisa agora de ser combatada. Há vários aspectos onde o município poderá colaborar, designadamente, uma vez que até o município tem como objetivo a promoção e a salvaguarda do interesse das populações, designadamente também aqui no domínio da saúde. E poderá, por exemplo, colaborar quer com celebração de protocolos com instituições universitárias, quer com a compartilhação também na realização de obras aqui que são necessárias, designadamente as obras do novo edifício que está perspectivado que aconteça ainda neste ano. Há outros aspectos que precisam de ser reforçados, um dos problemas que foi aqui levantado está relacionado com a falta de transportes, de uma rede de transportes municipal que permita, por exemplo, levar utentes e os doentes daqui de Santo Tice para os serviços também em Famalicão, uma vez que o centro hospitalar tem algumas valências e alguns serviços aqui em Santo Tice e outros em Famalicão que não são semelhantes. E, portanto, essa rede de transportes municipal é necessário existir. E outro ponto que eu entendo que deve ser reforçado também é a questão da saúde mental. Isto porque agora com o Covid-19 é natural que se amplifiquem algumas doenças, algumas perturbações emocionais e de humor, perturbações de stress, ansiedade, etc. E o município poderá colaborar numa melhor articulação entre o hospital e os centros de saúde, permitindo, por exemplo, a celebração também de protocolos com instituições universitárias que faça com que os centros de saúde possam libertar um pouco das consultas de psiquiatria que também existem, designadamente com a contratação de psicólogos e enfermeiros especializados na área da saúde mental. Isto são aspectos, alguns dos aspectos que foram reforçados e que a CDU tem como na primeira linha do seu programa eleitoral, perspectivando serviços de saúde de proximidade para o Conselho. Muito obrigada. Obrigado.